Vídeo boletim, ondas do sul, manhã de domingo, mar de ressaca hoje na costa gaúcha, difícil de chegar longe da costa realmente, a gente pode ver aqui pela imagem feita pelo drone agora pela manhã, as ondas no mínimo em torno de uns 200 a 300 metros após a plataforma, a gente está mandando aí chegando a 2 metros hoje, praticamente ninguém na água, a galera tentando entrar mais para o lado da santa ali, mas também cabe o cuidado, pois nós já temos todas as redes de pesca de volta na água, desde o dia 15 de março, as redes sempre são retiradas, os artefatos de pesca sempre são retirados no dia 15 de dezembro em um acordo entre os pescadores e os municípios e recolocadas no dia 15 de março, elas ficam fora só durante a temporada de verão, então independente da rede estar no local ou cabo, os dois equipamentos oferecem grande risco, até vou colocar o alerta aqui que explica como essas redes de pesca, vocês vão ver no final desse vídeo, o link, como as redes de pesca funcionam aqui na costa gaúcha para a maior segurança de todos. Linda imagem agora aqui, em torno de 100 metros de altura acima da plataforma de tramandai, para que a gente possa ver como as linhas estão entrando bem longe realmente, difícil chegar no pico lá fora, diferente de ontem, nós tínhamos mais intervalo, hoje o intervalo já caiu para 7, 8 segundos, antes nós chegamos a 11 segundos, mar bem agitado, principalmente na linha do inside ali, uma correntezinha de sul, a ondulação segue de sul também, aí para vocês terem uma ideia como está bem agitado, principalmente próximo ao T da plataforma, que é onde a gente tem o maior obstáculo para chegar até o outside, que está bem longe realmente hoje. Temperatura da água segue em 20 graus, tempo de sol hoje, temperatura fora d'água em 26 graus agora neste momento, e a previsão para a semana será de boas ondas, também nós teremos o vídeo da previsão, daqui a pouquinho pode conferir no site Ondas do Sul, no site Waves, ou então nos nossos aplicativos para iOS e Android também, só baixar aí no Ondas do Sul, nas redes sociais, arroba Ondas do Sul. Vídeo boletim aqui no YouTube, lembro para a galera que está curtindo e aí que está vendo, deixa o seu like, marca o sininho de notificação, para que seja sempre lembrado quando a gente fizer o vídeo boletim, e recebeu o alerta do YouTube, deixe seu comentário, sua crítica, sua sugestão, é muito importante para a gente, para vocês não custa nada, e o YouTube vai entender que tu curte o conteúdo e sempre te informar quando a gente fizer a atualização do vídeo boletim. Contamos com o apoio aí da... Condições realmente difíceis hoje, as ondas chegando a 2 metros, como já disse lá fora, mas na semana nós teremos boas condições, segundo os gráficos do prognóstico aí, colocando com boas ondas durante a semana toda. Maiores informações, acompanhar ao vivo www.ondasdosul.com.br, sua janela de frente para o mar, para a Dura Ondas do Sul, promoções exclusivas, Long Vizla, A partir de R$ 250 a vista, ou então R$ 2,289 em até 12 vezes sem juros, ainda recebemos a sua roupa semi-nova como parte do pagamento. E o próximo vidéos do Pai extra-in-fo e até o próximo vídeo. Obrigado.